A ideia é simples, rapaziada, eu vou criar uma pontinha no Tinder, pagar o melhor plano pra destacar o meu perfil, arrastar pro lado direito todo mundo e com muita sagacidade tentar convencer uma mulher pra um date comigo e chegando lá eu vou meter ao louco, sacar o note, começar a jogar um CS e vamos ver quanto tempo a mulher vai aguentar sem atenção até ela me erguer pra 10. É, mano, eu vou ter que criar uma pontinha do Tinder aí, rapaziada. Gênero, eu sou homem, claro. E tá aí, rapaziada, já começou aqui, ó. Vamos dando like todo mundo aqui, eu particularmente, não muda se é gorda, se é seca, se é bonita, se é ridícula, entendeu? Mas vai como? Passando pro lado até achar o leitão certinho pra cartar um counter, mano. Rapaz do céu, foi um mês conversando com a mulherada no Tinder, eu achei que seria mais fácil encontrar uma mensagem, era pro encontro, talvez esse meu papo que tava meio fraco, se ligue. Oi, tudo bem? Seu cupido me mandou aqui, ele me falou que a sua vida amorosa anda muito complicada. Eu mandei essa mensagem aqui na intenção de pegar alguém que realmente queria um relacionamento ser, né? Alguém que se emocione pra sair comigo. Mas eu era ignorado todo o tempo, olha isso aqui, ó, mano. O que eu precisava era somente de uma e ela brotou na minha rede. Anda mesmo, gá, gá, gá. Poxa, eu não posso falar muito porque aqui tá igual, podemos melhorar isso, né? Me chama no WhatsApp que eu odeio falar por aqui. Ou seja, passou o WhatsApp, falei, aqui eu fechei. Mano, o papo reto foi um mês conversando com essa mulher pra conseguir marcar um encontro e hoje é o grande dia. Hoje é o dia que a gente vai jogar um counter com a mulherzinha. Bom dia, meu bem, tudo certo? Hoje é a noite, ansioso pra te conhecer. Boa tarde, tudo certinho, a gente se encontra lá. Pode ser combinado, há sete e meia estarei lá e... O bagulho tá tudo certo pra dar errado, entendeu? E eu tô ansioso, vamos ver o que que vai dar. Junto a mim, levei a minha mulher e uma amiga dela pra seguir nas figurantes que ficariam na mesa junto à câmera. O ponto de encontro foi o terroir, que é um belo lugar de passagem e o cenário perfeito tava montado. Naquela mesa vai ficar as cobaia, nessa mesa eu vou sentar. Coloquei o microfone embaixo da mesa pra captar o áudio, pedir pra minha mulher testar se não ia enxergar o microfone e passou no teste. Era só aguardar a nossa vítima. Chegou, hein, rapaziada? O verzinho dela tá aí. Opa! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo e você? Senta aí, ó. Obrigada. Tá com fome? Ah, um pouquinho. Cadê o cara? O que que você fez de bom hoje tanto? Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, hoje foi muito cansativo. Demorou, né, pra sair esse rolê nosso? Pois é, você sempre vem enrolando? Não, não é que tá enrolando, na verdade eu te convidei e ele disse que não podia, daí eu falei, ah, eu acho que ela não deve estar muito interessada, né? Não, eu tô. Ó o rapaz aí. Quer um chopp? Eu quero um chopp. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Obrigado. Obrigado. Você pode deixar o cardápio pra nós e ela vai querer um chopp e outro, fazendo favor. O que que você gosta de comer? Você quer pedir uma salada? Ah, acho que salada não. Você vai pegar salada pra você? Tem umas opções aqui que é um prato pra duas pessoas com carne. Eu acho melhor que pedir uma salada só pra mim e um prato pra você. Opa, desbrigado, viu, patrão? Desbrigado. Pode retirar, fazendo favor, obrigado. Tem um prato com picanha, assim? Tu tá com quantos anos menos disso pra mim? Tô com 21. 21, certo. E você tem quantos? Eu tô com 24. Ah, então não é muito diferente a idade. Não, é tranquilo. Três anos, assim, é passar. Você fuma esse troço, hein? Você tá esquecido de deixar em cima da mesa e não gosta? Ah, eu particularmente acho que ficar, né, chupando esse pendrive, assim, é uma falta de atitude do caralho, né? Você quer fumar, fuma logo o cigarro, né? Não, mas eu respeito também, né, quem curte e tal. E eu particularmente, assim, sou uma pessoa que... Não gosta de nada, assim, né? Não é que eu não gosto, eu não arrepugino nada, sabe? Ah, entendi, entendi. Viço maldito, né? Achei que você ia me julgar aqui, já. Limão e do diabo, do capeta, de negócio, assim, mano. Eu tinha um que ele é com Bluetooth. Você conecta o Bluetooth, dá pra jogar joguinho nele e tal. Aí eu fico viciado no joguinho e no podinho. No joguinho e no podinho, quando eu vou ver, eu fumo o dia inteiro. Bom, experimentem esse kit pra você ver esse aqui, é o top, ó. O experimento meu também. Tá com celular quebrado. Eu trabalho com venda de telefone também. Sério? Sim, eu tô com um lá, ele é 5.800 giga de memória RAM. Deve ser bom. Não, ele é top, você faz chupeta, assim, em qualquer caminhão no Bluetooth, né? A bateria é boa, né? Que hoje em dia, na verdade, é tecnologia, né? Com inteligência artificial, tudo aí. É uma relíquia da família, né? Do finado avô, do meu bisavô. Eu, particularmente, sim, acredito que não se pode se desfazer tanto, assim, né? Ó, um gatinho, ó. Você gosta de gato? Gosto de gato, sim. Nossa, eu adoro gatinho, sabia? Acho que é doido. Só que na mesa, assim, eu acho panha, sabe? Não, mas ele não tá na mesa. Tá vendo os pratos aí, já, né? Quer que eu desce ela? Desce ela aí no chão, porque é... Eu gosto, sim, dos animais. Eu gosto dos bichos... Eu tenho um cachorro, sabe? Eu gosto mais de cachorro, é... Ah, eu sou mais de garrafa. Eu sou mais do cachorro, sabe? Eu tenho lá na minha casa, lá, um cachorro lá, que pra praiazinho do mato, assim, não tem. Esse dia eu deixei ele meio solto ali. Daqui a pouco, se sentiu o cheiro de uma carniceira, assim, tal. Fui ele atrás de casa ali. O cachorro tinha deitado 358 pra praiazinho do mato, assim, tal. E você contou todos? Pra você ter uma ideia, eu tive que pegar uma esteira pra tirar eles até de casa, lá, que tava fedendo, assim, mesmo. Nossa, mas você mora no interior ainda? Eu achei que você morava na cidade. Não, eu tenho casa no interior, tenho casa na cidade, né? Ah, sim, casa de família no interior, então. É, lá, por exemplo, lá naquela casa do interior, tem um monte, tipo, um monte de encaixa na casa. Por que você trabalha? A gente não chegou nesse assunto. Eu te contei que eu trabalho em estética, mas você não me contou. Eu trabalho com vendas. Vendas? Conhece o EIT, Classic, Mil? Não conheço. São cigarros importados, né, do Paraguai? Um monte de... E aí eu faço meio que um repasse, assim, pros comércios locais, sabe? O que mais sai ali é o... Mas aí, não sei, sou meio leiga nesse, assim, do pop. Pô, desse? É uma palavra muito forte, né? Alô? Só um minuto. Não, não, sim, eu lembro, não, pode deixar. Eu ia jantar agora, mas eu já vou entrar aí já, tá bom? Um abraço. Chegando lá. Nossa, você tem mochila? É, porque... Ah, não vai me dizer que tem cigarro aí dentro. Não, cigarro não, cigarro não. Tem um... Um a fazer pra fazer agora, mas é rapidinho, tá? Aham. Você jogou rápido? Joga alguma coisa? Eu jogo, jogo. Eu jogo o Count of Strike, que você conhece? Conheço, jogava quando eu era menor. Jogava? Jogava. Ah, então você vai... Não, mas eu não jogava o online, era só aquele... Só contra os bots, cara, os bots, né? Entendi. A questão do Counter é a minha vida, sabe? Eu, às vezes, me sinto estressado, eu nem jogar. É o hobby, então. É meu hobby, exatamente, assim. Tive uma call um pouco importante, como você viu aqui, mas teve uma call com Fallen. Você se conhece? Não conheço, não sei quem era. Pessoal, assim, né, relevante do cenário do Counter Strike. Ô, tô entrando aí já, rapaz, calma aí. Como é o teu nome, meu? Ana. Eu tô com a Ana aqui, ela tá me dando umas dicas aqui, né? Vou falar que você sabe jogar também, só pra eles não acharem que eu tô sem compromisso ali, né, com eles, sabe? Porque senão eles vão me... E aí você, sim, eu tô vendo hoje, né? Mas eles eu jogam todo dia, sabe? Eu vou esmocar a base de sete na Passa Meio B. E o que é que você fez hoje? O dia foi bem corrido, ó. Ó, vou... Vou esmocar a base. Esmoquei a base. Passou. Mais uma, mais uma na B, mais uma na B, mais uma na B. Altar, 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 altar. Tá morto, tá morto, só planta, só planta, só planta, só planta. Só a grande reteca, calma aí. É, perguntei... O que você fez hoje, o outro dia foi bem corrido, ó. Abriu porta, abriu porta, abriu porta, abriu porta, abriu porta. Boa, cara. Eu... É que sei lá, por mensagem, parece que era um pouco mais atencioso, sabe? Não, eu puxei, sabe? Não, eu sou uma pessoa atenciosa. Não, eu, pra mim o negócio é o counter strike. Farley vai B, eu, Wave, Dadzin e Bruna Sabeira vamos passar a varanda. O Farley vai dar um fake na B lá com smokey port, smokey buraco. Pode fazer um fake, pode fazer um fake. Pode fazer um fake. É, mas você já fica no... Oi? Você só fica no celular, né? Não, é que você tá conversando com seus amigos aí, viu? Desculpa até pela situação, mas é porque eu não lembrei que na quinta-feira, 8h40, todo dia, lobby, face-it. Opa, chegou? Tá, acho que não. Vou cancelar agora. Tá com some? O Rússio tá na varanda, Rússio tá na varanda. Eu vou lá no banheiro. Nossa. Eu tô falando pra você, seu filho de uma. Deixa eu ir lá voltar aqui. Viu? Traga mais um, só que ela foi no banheiro ali e não voltou mais, faz uns 10 minutos. Será que ela tá ali? Vixe, olha lá, amor. É ela lá? É ela? A mulher pediu um Uber, cara. É uma só. Ué? Traga um só pra mim lá. Só um? Olha o Nathlone, ela fugiu. A mulher foi embora, mano. Deixa eu tentar ligar pra ela pra falar que era uma pira só. Nossa, que piranta. Nicolas, me desculpa, tá? Foi o imprevisto, tive que ir embora. Também o date não tava muito legal. O date não tava muito legal. Tchau. 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 Tchau.